A Vó, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia! Que poderei retribuir ao Senhor Deus, por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A Vó, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia! Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. A Vó, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia! Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de Seu povo reunido. A Vó, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia! A Vó, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia! Como é bom agradecermos ao Senhor!